A iluminação de Natal foi ligada na noite de sexta-feira, marcando o início da programação de Natal em Pato Branco. Por conta da pandemia, a programação com o tradicional desfile de Natal foi cancelada. Segundo o prefeito Augustinho Zucchi, por conta da segurança das pessoas, a decisão foi tomada dois meses atrás. Nós não teremos, obviamente, o desfile, não teremos as apresentações no palco que sempre teve, não teremos os eventos normais, não teremos também a programação lá no Parque do Alvorecer. Então fizemos uma decoração no Parque do Alvorecer e também fizemos uma decoração, como todo mundo está vendo, aqui na praça. Uma decoração linda, maravilhosa, que é para elevar a nossa autoestima, para que as crianças também possam fazer essa visitação com toda a segurança, caso o Papai Noel não tenha o Papai Noel para manter a integridade das nossas crianças. Então vai ser um momento diferente, mas nós queremos que as pessoas reavivem a sua esperança, que as pessoas tenham aí um momento feliz, apesar desse ano que tivemos aí essa situação totalmente diferente nas nossas vidas. Mesmo com as restrições, Pato Branco continua linda. E vale a pena visitar a Praça Getúlio Vargas. Para todos os que virem, as recomendações continuam as mesmas em relação ao uso de máscaras e todos os cuidados com a Covid-19. Ulisses Piva, presidente do Sindicomércio, destacou que apesar das restrições, a expectativa é de um grande fim de ano para o comércio local. A nossa recomendação é diária pelos meios de comunicação e o próprio pessoal do Sindicomércio tem ido nas lojas onde não estava existindo mais álcool. Foi alertado as pessoas, os comerciantes, e com certeza estão todos a postos, preparados, porque o comerciante sabe que se não tiver qualidade no trabalho dele, com certeza o cliente não virá. A roda gigante manteve os preços do ano passado, R$ 10, e o trenzinho do Sindicomércio também vai circular neste ano com ingressos a R$ 5.